Boa tarde pra vocês. Olha os dois lotes que estão olhando de cima aqui pra você ver. Que lugarzinho lindo, você vê que plataforma mais linda que tem aí, ó. Olha o murão aí, tiramos toda a terra dele, tá vendo aí? De volta, olha que muro enorme. Olha o grama em cima aí, você vê que lindo aí. Olha o visual, onde a gente vai estar começando segunda-feira a fazer as bases. São sete casas de geminado aí, tá vendo aí? Que bom que você curta aí, meu amado. Então é isso aí, dê um like nesse vídeo aí, tá? Acompanhe as nossas obras e os nossos investimentos aqui na cidade de Timóteo. PR.davilo Nunes no YouTube. Compartilhe. Se gosta de construção, inscreva. Que Deus abençoe a sua vida. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará, meu amado.